Para fazer o espantalho, eu cortei um círculo de 22 cm e a gente vai alinhavar a volta toda. Eu estou usando aqui a perna de uma calça jeans velha, vamos reciclar. Agora vou encher com plumante. Vocês falam assim comigo, eu não tenho plumante. Dá para encher com qualquer coisa, dá para fazer ele maior, encher com areia, para fazer a cabeça, vocês cortam o molde de 12 cm e cortam no tecido que vocês quiserem. Esse aqui é americano cru, é um tecido que parece encardido, que não é branquinho não, eu não sei na cidade de vocês como é que chama. Esse aqui é um tecido 100% algodão, fala isso na loja que eles vão saber o que é. Agora vamos fuxicar aqui. É bom a gente colocar um pouquinho de plumante assim, depois que fecha o fuxico, para ele ficar mais redondinho, mais bonitinho, porque aí a cabeça fica bem bonitinha. Gente, agora olha o que faço para fazer as manguinhas lá dos espantalhos. Você corta, eu gosto de fazer o molde, porque aí já faz aqui um monte de uma vez, não tem que ficar medindo. Aí você faz o molde de 13 cm por 8,5 cm, corta no tecido bem bonitinho, qualquer retalho vai dar para vocês fazerem. Dá uma dobrinha nele assim gente, não precisa de costurar, não precisa fazer nada. Por isso que eu estou falando com vocês que não precisa de máquina para a gente ganhar dinheiro. Eu tenho, faço coisas da máquina, mas não precisa. Aperta assim uma linha comum de costura, dá um tanto de voltinha assim, apertando bem, depois puxa. Essa outra aqui, você puxa também. Quem tem máquina, que maravilha, porque ter máquina é uma maravilha, mas quem não tem, se vira com o que tem. Mede assim, mais ou menos o tanto que você fez aqui, você faz cá também, faz a mesma coisa. Agora a gente vai colocar aquelas folhinhas, sei lá, que falo, que a gente coloca assim na mãozinha do espantalho. Vocês podem colocar lã, barbante, põe o que vocês estiverem em casa. Teve alguns que eu coloquei assim, não sei o que é isso gente, como é que se chama não, que vem de jogo de jantar, dessas coisas, de feira também, eu não sei, mas antes tinha, vem umas coisas assim numa mão, vai lá na feira, pergunte o feirante se ainda tem. Agora olha só gente, quem mora aí no interior não vai achar, por exemplo, dá para você colocar a corda de sisal, tem um tanto de coisa que dá para fazer, mas quem mora no interior não vai achar essas coisas. O que eu comprei? Isso aqui é uma vassoura de limpar teia de aranha, nem sei se vocês conhecem isso, quem mora na roça, quem mora no interior conhece. Já tem um tempão que eu pedi à dona, falei, não precisa nem de bocaba não, eu só quero aquela parte da vassoura. Aí eu comprei para mim fazer espantalho, está vendo? Isso aqui é alguma palmeira, então quem mora aí no interior dá para inventar alguma coisa. Para colar agora na mãozinha do espantalho eu faço assim, fibra de bananeira deve dar para fazer, folha de palha de milho seco, dá para a gente se virar com um monte de trem. Vou fazer assim, vou pôr uma colinha aqui, eu passo um pouquinho de cola quente aqui e enrolo tudo aqui. Cola quente não queima a minha mão não, se vocês acharem um outro jeito mais fácil. Agora vai ficar seguro aqui, eu fiz um tanto aqui para a mão, para os cabelinhos, vou achar dois espalhos parecidos aqui para colocar na mão, olha como é que ele vai ficando bonitinho. Olha só, aí vocês prestem atenção assim, para essa parte que ficou aberta aqui, fica virada para trás. Centraliza assim, primeiro, olha se está direitinho, segura aqui, vira. Não solta não, que na hora que colar vai ficar direitinho. Olha só que bonitinho. Se vocês acharem que essa palha aqui está muito grande, corta um pouquinho. Segura um pouquinho assim para não soltar. Eu vou fazer desse jeito aqui, mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Vou colocar dois cabelinhos aqui de lado. Cada um usa criatividade, faz com o que tem em casa, faz com retalho, até o cabelinho pode ser feito de retalho. A gente cola mais um pouquinho de cabelo em cima. Esse aqui eu fiz com barbante, está vendo? O cabelinho com barbante, a mãozinha... então, não tem que ser desse jeito, é do jeito que vocês pensarem aí. Para fazer o chapéuzinho, eu cortei assim na juta, 10 cm por 10 cm. A gente vai colar aqui na cabeça, assim, e depois a gente vai sair cortando para não ficar esse feio assim atrás. Eu achei que assim é mais fácil. Põe na cabeça e modela. Agora a gente passa cola quente aqui na voltinha da cabeça todinha, passa assim em cima do cabelinho para esse chapéu tampar esse lugarzinho do cabelo que ficou feio e vamos pregar o chapéuzinho aqui. Depois a gente vai cortar o que sobrar. Gente, eu estou fazendo de juta porque eu tinha resto de juta aqui em casa, mas vocês podem fazer com o que vocês quiserem. Eu sei que tem lugar que é difícil de achar juta, não acha nem para comprar, aí o que vocês fazem? Pode fazer de tecido xadrez, vamos cortar aqui para não ficar feio, pode fazer de jeans, vai testando aí o que vocês têm. Não deixe de fazer porque não achou a juta não. Olha só, se não ficou bonitinho. Gente, vamos pôr mais cola aqui para ele ficar mais coladinho assim para a frente. Ficar mais agitado. Fica um espantalho, muito charmoso. Ai meu Deus, bonitinho demais, não é não? Aí gente, para fazer o lacinho para colocar aí, vocês cortam um retalinho aí, dá um nozinho aqui no meio, que aí vira uma gravatinha para ele. Isso aqui não tem segredo nenhum, vocês vão cortar do tamanho que vocês acharem que é melhor. Aí vai ficar um lado maior que o outro, vocês cortam para ficar certinho. Pode fazer essa gravatinha de lã, de retalho, de sisal, do jeito que vocês acharem mais bonito. Ou o que tem em casa. Põe um botão aqui e a criatividade é o que não falta para vocês. Agora a gente vai pintar o rostinho dele. Já falei com vocês que eu gosto de marcar com alfinetinho, aí eu vou pintar aqui com a caneta criupim, mas vocês pintam aí do jeito que vocês acharem mais fácil ou com o que vocês tiverem. Outro dia eu já pintei aqui com o fundo do alfinetinho, dá para gente pintar com palitinho. Cuidado para não borrar aqui é pouco. É bom a gente esperar secar ou então passar um secador de cabelo aqui para secar direitinho, porque quando a gente pinta e vai pintando assim o resto logo em seguida, é muito arriscado de borrar. Outro dia eu fui fazer isso para uma amiga e borrei. Ai, que vergonha! Tem que tomar cuidado. Olha só, quem puder comprar essas canetinhas, gente, ajuda muito. Caneta Micron, olha como é que as coisas delicadinhas, fica bom com ela. Para fazer a boquinha, eu venho com essa caneta que chama caneta mágica, que ela apaga depois, para não correr o risco de eu errar essa boquinha. Vocês podem fazer isso com o olhinho, com o nariz, fazer com essa caneta primeiro. Depois eu passo o secador aqui, essa caneta de baixo some, fica só esses risquinhos da caneta de cima. Olha, gente, essa caneta ajuda demais. Eu achei para comprar na internet. Isso aqui, gente, é tinta Acrilex para tecido. Agora eu quero um pinguinho bem pequenininho aqui em cima, olha. Aí eu vou usar a pontinha de um palito, para ficar bem miudinho, bem bonitinho. Dá uma vida para esse menino aqui com blush, que fica mais bonito ainda. Trem regateiro, gente, olha. Agora a gente põe umas pintinhas aqui, que ele fica mais bonitinho ainda. Olha, gente, esqueci aqui da sobrancelha. Cada detalhe que a gente aumenta, olha, fica mais bonito. fica mais bonitinho. Por isso que essa canetinha é bom. Essas coisas delicadinhas, fica muito bonito. Olha que formosura, gente. Olha que lindeza, cada um mais bonitinho do que o outro. Olha, e eles nunca ficam iguais. Eu estou apaixonada. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o joinha, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! Eu sou a Bete Mariano, que adquiriu o curso da Dejanilda, professora. E aqui estou mostrando e realizando o trabalho que ela me ensinou. A cada dia que passa, eu estou aprendendo mais com ela. E ela é um amor de pessoa. E vem ensinando muitas pessoas a sair da depressão. Embora eu não esteja com depressão, mas eu já vinha seguindo ela no YouTube. E fui seguindo e seguindo cada vez mais. E peguei e fui fazer o curso com ela. Então, eu peço para as pessoas que quiserem adquirir o curso da professora Dejanilda Ferreira. E adquirir esse curso, porque é muito bom e está ajudando muitas pessoas. Muitas idosas, jovens, né? Sair da depressão, porque você vê que essa pandemia que a gente teve aí, né? Perder muitas pessoas queridas. Aí ficar triste, desanimado. E olha só para vocês verem. Vocês estão vendo uma belezura dessa daqui, ó. Ela que me ensinou eu fazer, né? Eu adquiri o curso dela, ela me ensinou a fazer essa galinha. De Forno Bricórdia, que é a coisa mais linda e eu amei. Gostei muito. E depois eu vim fazer esse Papai Noel também, que foi ela que me ensinou. Tem esse bonequinho também, gente. Que é essa bonequinha que eu vou explicar. Vou explicar o jeito desse bonequinho. Essa bonequinha aqui é porta, pano de prato, né? Aí eu peguei e vesti ela de Papai Noel. Essa é a coisa mais linda que ela ficou, né? Então, a gente pode transformar ela em outra coisa. Então, vocês adquiram o curso da Dejanilda Ferreira. Porque não precisa ter mesmo. Porque lá tem o Gabriel também. O Gabriel também ensina todas as coisas para a gente. Que é professor também nosso. Tem a Sabrina. Só conversar com a Sabrina e entrar lá. Que vocês vão ter, vão adquirir um curso. Faz um curso com ela, gente. É muito bom, muito maravilhoso. Ela incentiva muita gente. Eu estou incentivando. Toda essa pessoa que está achando que não vai dar certo, vai sim. Vai dar certo. Se deu para mim. Tchau. 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 Tchau.